Olá, caro aluno! Seja muito bem-vindo ao Ambiente Virtual de Aprendizagem da Unicentro. O nosso endereço é mudotracionead.unicentro.br. Para acessar o seu curso, venha em Pós-Graduação e Gestão Integrada de Trânsito e Imobiliade Urbana. Na VEC tem a Imersão Ambiente Moodle. E para acessar a nossa plataforma, utiliza o seu RA como usuário e senha. Lembrando que são todas em letra maiúscula. Ao acessar a nossa plataforma, vocês viram várias abas. Temos uma introdução, o que é o Moodle, como funciona o nosso curso, como funciona o nosso ambiente de estudos. Alguns avisos aqui abaixo. Temos as normativas para o EAD e Unicentro. Nas normativas, vocês poderão acessar todas as normas que regem os cursos de EAD da Unicentro. Teremos aqui a Secretaria Acadêmica. Através da Secretaria Acadêmica, vocês podem fazer solicitações, enviar requerimentos, realizar pedidos de declarações, entre outros. Basta clicar no link abaixo. Para acessar a Secretaria Acadêmica, utilize a sua matrícula e a sua senha. A senha é a mesma do portal do Aluno Online. Caso tenha esquecido, perdido ou não tenha acesso a essa senha, poderão clicar no link abaixo em Recuperar Senha, que será enviado para o vosso e-mail. Ainda nesse curso, teremos várias atividades. Nessas atividades, temos alguns exemplos das atividades que compõem o curso e que serão solicitadas a vocês. Nessas atividades, temos atividade de envio de arquivo, fórum de discussão, questionário, glossário, wiki, chat, web conferência, ajuda e avaliação e ambientação. Bom, as atividades são simples, são intuitivas e são de fácil utilização. Por exemplo, atividade de envio de arquivo. Temos um tutorial aqui de atividade de envio de arquivo. E um link para testes. Nesse link para testes, vocês podem fazer quantas vezes vocês quiserem, testar à vontade. Dentro desse link, vocês verão o status de envio, seja no fenêmeno tentativa nesse caso. O status de avaliação, aqui aparecerá a nota de vocês, a última modificação, quando vocês fizeram o envio, e um comentário do vosso doutor. Basta clicar no link, selecionar no arquivo. E clicar em salvar mudanças. Atividade de fórum de discussão. Ela poderá ser em dois formatos, o formato de tópicos ou o formato de discussão única. Temos aqui um tutorial também. E um exemplo. Vale lembrar que nesses fóruns, vocês podem utilizar à vontade, testar à vontade. Esse aqui é só um ambiente para vocês aprenderem a utilizar a plataforma. Temos atividade de questionário, essa é uma das atividades mais utilizadas dentro do nosso ambiente. Também temos um vídeo introdutório. E um exemplo. Aqui vocês têm o número de tentativas permitidas, a data de abertura desse questionário e a data de fechamento do questionário. O método de avaliação, normalmente, é a nota mais alta. Para responder o questionário, basta responder as questões que são solicitadas. Clicar na próxima página ou através do menu lateral. Após finalizarem o questionário, será exibido um resumo das questões. Caso uma questão não tenha sido respondida ainda, vocês poderão retornar a essa questão e respondê-la. Ou diretamente através do menu lateral. Para finalizar. Aqui podemos enviar o questionário. Ao clicar em enviar tudo e terminar, ele será solicitado uma confirmação. Ao realizar essa confirmação, será exibido um resumo do questionário respondido. Terminar a revisão. Temos atividade de glossário. Atividade de glossário é uma atividade de conhecimento coletivo. Também temos um vídeo introdutório. Temos atividade de wiki. Atividade de chat. Atividade de chat vocês podem utilizar para tirar dúvidas com o seu tutor. Ou para interagir com outros alunos. Para cada disciplina, teremos web conferências. Essas web conferências, elas são definidas com hora marcada, com data e hora marcada. Caso vocês não possam assistir na data e na hora marcada, normalmente em torno de um ou dois dias depois, ela será disponibilizada no Moodle. Poderá ser assistida quantas vezes vocês quiserem. Em caso de dúvidas, temos a aba ajuda. Na aba ajuda, temos dois fóruns. O fórum Tira a Dúvida e o fórum Suporte Técnico. No fórum Suporte Técnico, caso vocês encontrem algum bug, alguma falha, alguma coisa que vocês não conseguem fazer na plataforma, poderão utilizá-lo. Ou, no caso do Tira a Dúvida, para entrar em contato com qualquer dúvida sobre o curso ou sobre o próprio funcionamento da plataforma direto com o seu tutor. E, para finalização, temos a avaliação da ambientação. Na avaliação da ambientação, é um questionário sobre o curso e sobre a disciplina. O que vocês acharam? Estão gostando ou não? Ainda no menu lateral, ao clicar nesses três risquinhos, será aberto o menu lateral e, para fechar, basta clicar no X. Nesse menu lateral, temos os participantes do curso, as suas notas, as suas disciplinas que estão abertas, o calendário, acesso à página principal do site. Para verificar as suas notas, por exemplo. A nota é composta de duas avaliações. As atividades e as avaliações que correspondem a cerca de 80% da nota e uma atividade de recuperação que corresponde a 20% da nota. Temos uma barra lateral do calendário acadêmico. Nesse calendário, é exibido para vocês as atividades que compõem o vosso curso e a data de agendamento. Na página principal, temos um link para a Secretaria Acadêmica, um link para dúvidas de frequências, nosso grupo de estudos, algumas notícias do NEAD. Em caso de dúvidas, temos o e-mail do NEAD e o telefone. Se você tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar. Temos também o Facebook, o YouTube e o site do NEAD. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto